Bom, vamos lá, rapaziada, estamos de volta aqui no LEGO Marvel Vingadores, tá certo? Estamos aqui, ó, caindo na porrada, junto com o nosso amiguinho aqui, ó, o Clint Barton, que vai ver o arqueiro, para os íntimos. Vamos! Beleza, então vou quebrar tudo aqui primeiro, ó, pá! Quebra! 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 Boa! 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 Certinho, capitão! Vou pegar aqui! Ó, eu destruí o carro! Boa! Aê! Boa! 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 Ai! Toma! Pegar aqui também! Toma! Boa! Ó, tem um maluco ali, ó! Toma! Beleza! Boa! 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 Dá o Clint Barton aqui. Show. Vamos. Quebra. Show. Vamos lá pro Capitão jogar escudo ali, ó. Show. Vou pegar aqui o negocinho, ó. Fazendo sopa aqui, peguei, né? Uh, yeah. Vamos jogar o Quebraginite aqui. Logo. Show, eles viram que lá tem um minikitzinho, hein? Agora tem que ter alguém que voa, cara. Deixa isso, ó. Boa. Oh, yeah. Caraca, tinham 10 mil eles escondidos, viu? Beleza. E... Tá tudo. Quer dizer, eu vim aqui pra isso mesmo, isso. Sério. Vou pegar o Capitão aqui, ó. Vamos ver. Não sei se a gente precisa fazer, mas, né? Ah, isso mesmo, ó. Olha aí. Bom. Espera aí, Capitão. Capitão. Beleza. Vamos lá. Show. Show. Boa, Capitão. Boa, Capitão. Aê, garotinha. Tudo. Crit Barton. Boa. 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 Parão. Toma. Ô, Yalsun. Salvar os cidadãos ali de Townsville. Toma. Show. Ô, Capitão. Ah, socorro. Eles têm bombas. Melhor não chegar muito perto dos reféns. Não queremos trazer mais nenhum daqueles alienígenas pra cá. Beleza. Ó, veio o Thor. Gostei. Show. E aí, eu fiquei baralinho, Thor. Desperto aí. Ó, pega aí. Toma. Ai. Tem que terá uma diábil, Thor. Ok. Não consegui! Vai! Bola! Show! Detonamos! O que você está esperando? Ae! Mexi aqui meu poder! Vamo lá! Show! Vamo lá! Eu não posso ir! Você está sendo me assistindo! Vá! Desculpe! Vá! 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 Para, mateirei! Fala, capitão! Beleza! Bora! Virei aqui! Show! Tem um mini-kit ali! Onde eu pego? Não sei! Eu tenho que montar alguma bosta aqui! Ah! Eu preciso da flecha do... Grinch Barton! Vou jogar escudo aqui! Vamos! Toma! Ou o Yeltson! Show! Estratégicamente, né? Ficou... Ai! Fala! Caraca! Fala! 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 Vai ser na clássica também! Ok! Ah! Se você o ajudar a descobrir qual dos loques é o real. Rola! Vai! Pô, tem um minikit ali. Se eu subir ali eu consegui pegar aquele minikit. Ah! Despegue! Vai! Como é que é que é? O que é que eu estou fazendo aqui? Aqui! Eu tenho que saber qual é o real pro Hulk. Vamos lá. Descobri. Basta! Todos vocês são inferiores a mim. Eu sou um Deus, sua criatura tola! É o caralho, meu irmão! Toma! Toma, filha da puta! Toma, filha da puta! Deus fraco! Eu acho que eu devia ter pego o bagulho antes da... Ah, não! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Espero que vocês tenham curtido o vídeo, se você curtiu o vídeo, gosta desse jogo, não se esqueça de entrar no nosso canal e se inscrever lá se gostar do conteúdo, beleza? Rapaziada, beijo, valeu, falou e eu vejo vocês no próximo vídeo. Hasta la vista.